Eu recebi essa dúvida aqui da Ana Paula em um comentário em um outro vídeo aqui no canal e eu achei que valeria a pena gravar a resposta em vídeo porque é uma dúvida muito comum que eu recebo bastante sobre como que eu faço para lembrar de olhar a agenda todos os dias, né? Isso vale também para o pessoal que fala como que eu lembro de olhar a minha lista de afazeres todos os dias. Então bora lá para o vídeo que eu vou explicar para vocês qual a minha dica, como eu faço e quais são as sugestões. E é engraçado porque a Ana Paula perguntou assim, né? Que ferramenta que eu posso usar para não esquecer de agendar e olhar a agenda, né? Engraçado como o nosso raciocínio sempre vai em que ferramenta usar. A ferramenta mais potente que existe para planejamento, etc, é o nosso cérebro. Tem coisas que a gente não pode delegar para uma ferramenta. A minha recomendação, em primeiro lugar, é use uma agenda, crie uma ferramenta, uma conta em alguma ferramenta que você possa usar para a agenda. Eu uso a agenda do Google, que é uma ferramenta gratuita, online, sincroniza com todos os dispositivos, mas você pode usar a agenda que você preferir. Se você usa Outlook no trabalho, pode ser que você queira usar o calendário do Outlook. E não tem problema nenhum usar a agenda em papel, se você preferir. E o que eu recomendo para você lembrar de olhar a agenda todos os dias? Eu recomendo que você deixe a agenda aberta o tempo todo para você. Se você trabalhar no computador, você pode deixar a agenda aberta em uma aba na sua tela, assim, para você ir trabalhando e vendo direto o que tem ali. Ou você pode deixar o seu celular ou tablet aberto do lado, com a agenda ali, para você focar direitinho no que tem naquele dia para você. E se você usar a agenda de papel, você pode deixá-la aberta na sua mesa, até você concluir as coisas que estão ali. E aí, sobre a pergunta, como não esquecer de agendar as coisas? Basicamente, o que eu recomendo é que você tenha sempre com você um bloquinho de notas. Pode ser o mais simples de todos, para sempre que você se lembrar de alguma coisa, ou receber algum convite de reunião por e-mail, coisas do tipo, você anota ali para você atualizar na sua agenda ainda naquele dia, o quanto antes você puder. A ideia de anotar no bloquinho é que você não precisa parar o que você está fazendo para atender essa interrupção que chegou e ir fazer outra coisa, como, por exemplo, atualizar a agenda. Mas, em muitos casos, pode ser mais rápido já colocar direto na agenda do que anotar no bloquinho. Por exemplo, se você recebe um e-mail com um convite, que é só você dar o sim, não, talvez, isso já pode ir direto para a sua agenda, dependendo da ferramenta que você utilizar para a agenda. Por exemplo, se eu usar a Google Agenda e receber um convite por e-mail no meu Gmail, que é a conta de e-mail do Google, e eu clicar em sim, isso já vai para a minha agenda do Google. Se eu usar o Outlook e receber um convite de reunião e der um aceite, isso também já vai para a minha agenda, para o meu calendário no Outlook. Então, essa é uma maneira fácil de você lidar com compromissos que chegam e que você vai agendar. Para todas as outras coisas que não chegam nesse formato mais automatizado, a recomendação é você realmente colocar no bloquinho e aí, ao longo do dia, você olhar o que tem ali e passar para o lugar certo. Espero que essa dica tenha ajudado você a lembrar de agendar as coisas e olhar o que tem na sua agenda e também nas suas listas, tá bom? A recomendação serve para listas também. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe com amigos se você achar que pode ajudá-los e se você gosta de vídeos com esse assunto, inscreva-se no canal, porque aqui a gente fala muito sobre produtividade compassiva, organização pessoal e planejamento de vida. Tchau e até o próximo vídeo.